Olá gatinhos e gatinhas! Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo da minha rotina da manhã. É o primeiro vídeo do canal, então espero que vocês gostem dele. Então, um beijo gatinhos e gatinhas, se você quer ver, vamos! Esse sou eu, dormindo até que o despertador toca. Depois, eu desligo o despertador, faço um pouquinho de hora na cama e brinco com o meu gato, Tom. Depois, mexo nas minhas redes sociais, mesmo que eu só tenha algumas. Eu escovo os meus dentes e faço o que for preciso fazer. Eu vou na sala e assisto um pouco de televisão. Depois, que eu vejo TV, eu tomo café. Depois, me arrumo, almoço em um restaurante com a minha mãe e vou para a minha escola. Esse foi o vídeo. E se você gostou, dê um like. Se você não gostou, dê um deslike, eu entendo. Deem comentários e se inscrevam no canal. Um beijo, gatinhos e gatinhas e tchau!